Oi, tudo bom? Nossa, a hora da leitura. Que legal, né, gente? Hora da leitura. Nossa aula de hoje, vamos trabalhar com tijolinhos, quadradinhos, que vão nos ajudar a construir palavras, certo? Então, vamos lá. Eu usei aqui a cursiva. Chá, ché, chin, chó, chuchão, ok? Vou usar agora palavrinhas trabalhando com os tijolos. Nem todo tijolo eu vou usar, certo? Então, vamos lá. Por que, tia? Porque eu tirei do livro de vocês palavras para vocês entenderem. Não adianta eu usar de outros livros se você vai fazer a tarefa. Você sabendo ler, você quando for fazer a sua tarefa, você já lê. Vamos lá? Primeiro tijolinho que eu tenho é o chá. Eu peguei no livro de vocês a palavra enxada. Já começo complicando. En, en, tia, ó, en. Meu nariz nem está entupido, mas eu falei en. Para fazer en, eu preciso dessa familhinha aqui. En, chá, eu preciso desse tijolinho. Chá, dá. Como seria dar? E, vamos lá. Entrou na cabecinha? Enxada. Que legal. Vamos para o próximo. Tenho outra com esse tijolinho. Que é o chá, drez. Então, já tenho meus tijolinhos aqui para me ajudar. Então, ó, chá. Como será drez? Primeiro, vamos falar dré. Dré. Como será dré? D-R-E. Dré. De drá, dré, drí, dró, drú, drão. Drá, dré, dró, drú. Dré. D-R-E. Mas, tia, a senhora disse que era chá, drez. Eu vou botar o Z aqui, ó. Que esse Z com esse E faz ex. Então, chá, dréz. Pronto. Já tive a ajuda do meu primeiro tijolinho. Vamos para o segundo. O ché. Eita, ché. Eu tirei três palavrinhas com ché. Presta atenção. Primeiro, aquilo que a gente joga a lixo. Lixeira. Como será a família do li? Li é L com I. Ótimo. Li. Como é ché? Ché. Já está aqui, gente. Não precisa. Ó. Preciso da letrinha que fica sozinha. Mais juntinho aqui nessa sílaba. Rá. Tremi, ó. Rá. Mas é a letrinha A. Então, lixeira. Próximo nome com ché é peixe. Lembra do livrinho? Peixe. Como será pé? Pé é P com E. De pá, pé, pipó, pulpão. Pê com E. Bota a letrinha A aí pra dar uma ajudadinha pra fazer P. E como é ché? Já tenho aqui, ó. Nem vou pensar. Pego ele e coloco aqui. Peixe. Lembra que eu tenho que repetir. Senão não entra na cabeça. Certo? Próxima palavrinha. Lixeira e peixe. Só são duas, viu, gente? Falei três, mas só são duas. O próximo com xé é abacaxi. Abacaxi. Então, ó. A, ba, a, sozinho. Como é ba? B com A. Como é cá? C com A. Ixi, já tenho. Não preciso nem trabalhar com a mente. Coloca aqui, ó. Aí. A, ba, ca, xi. Abacaxi. E o último nomezinho é bexiga. Bexiga, que a gente chama de bola de festa. B com E. B com E. Lembra da família do B? Ba, bebe, bo, bu, bom. Xi. Olha o Xi aqui, ó. Eu só reproduzo aqui. E como é ga, ga? Família do G é bem pequenininha. Ga, go, gu, gão. Ga. G com A. Aí eu vou dizer devagar e depois repito. Be, xi, ga. Bexiga. Eu não dei uma paradinha? Foi porque entrou na minha mente. Pronto? Então, as palavras de hoje, eu usei só três quadradinhos para me ajudar. Três tijolinhos. Eu usei o xá, o xé e o xi. Ó, nem usei o xó, nem o xú, nem o xão. Bichinho, não é? Mas esse aqui já foi uma riqueza de leitura. Então, vamos agora para o mais importante. A nossa frase. Para fazer a nossa frase, eu preciso de quê? Preciso de uma letra maiúscula. Preciso de um nome, que eu vou escolher. E uma letra maiúscula para começar e um ponto final para finalizar. Eu escolhi peixe. Lembra do peixe do livro? Ele é azulzinho. Que lindo. Eu tenho uma pessoa, muito especial para mim, que adora azul. Então, eu vou escolher o peixe azul. Mas eu vou falar só peixe. Então, eu vou botar aqui o ó maiúsculo. Certo? Vou repetir o nome que eu escolhi. Peixe. Pé e xé. Pronto. Vou botar o é, que é minha frase. E vou botar o nome azul. Lembra que eu disse que aquela pessoa gosta de azul? Não vou dizer quem é, não me pergunte, tá? Segredo. A azul. Só que eu preciso da letra L. Entenderam? A azul. Essa família aqui, ela é assim, ó. Ao, el, iu, ol, u. Porque esse L tem som de u. Certo? Finalizei a minha frase. Não posso esquecer meu ponto final. Então, eu vou ler para vocês. Frase não é para dizer e repetir, não. Você tem que ler bem devagarzinho. Vamos lá? Ó, pé, i, xé, é, a, zu. Olha, não é para dizer zu, u, não, viu, gente? Zu. Ok? Olha que frase maravilhosa. Pronto. Com essa frase, nós finalizamos nossa hora da leitura. Vocês gostaram? Eu também. Amei a leitura de hoje. Certo? Beijo. Tchau.